Olá, seja bem-vindo a mais uma visita guiada comigo, hoje eu vou te levar no apartamento no Jardim Guanabara, você que quer morar no Jardim Guanabara, esse apartamento está a 450 mil, tem 91 metros, tem 3 quartos, suíte, tem elevador, tem uma planta muito boa, todos os tamanhos dos cômodos são espaçosos, e vamos começar aqui já pela sala, olha o tamanho dessa sala, olha o pé direito alto, a visão livre desse apartamento, desse janelão com bastante luz natural, vista para o verde, privacidade, eu adoro esse piso, é só reformar, eu particularmente gosto, acho bonito, mas você também tem a opção de mudar, por isso que ele está 450 mil, tá bom? Porque é um apartamento, sabe o que eu falo tudo aqui, é um apartamento que precisa modernizar, precisa de um cuidado, e tem muitas possibilidades, porque ele está num ótimo preço, custo-benefício da localização e tudo que ele oferece, porque aqui a gente tem a cozinha, mas você pode fazer um conceito aberto, ao ampliar, tirando essa parede, você consegue conectar os espaços, você consegue colocar uma ilha aqui no meio, conectar com a sua cozinha, que já é uma cozinha em si grande, pode ampliar também sua cozinha até aqui, aproveitar essa área de serviço, aumentando sua cozinha, e passar a sua lavanderia aqui para dependência, que tem um banheiro, tem um quartinho, dá para você aproveitar bastante esse apartamento, a planta dele. Aqui também tem luz natural, ele tem bastante luz natural, janelas bem grandes, ventilação, tem gás de rua ou cilindro, então você pode escolher qual opção é melhor para o seu bolso, e isso conta muito, certo? E vamos ver aqui a área íntima. Temos o banheiro social, temos aqui o primeiro quarto, que é para os fundos do prédio, aqui no meio do prédio, janelão, como eu falei, aqui a gente tem o segundo quarto, o segundo quarto e a suíte ao lado, eles são de frente para o prédio, para a rua principal, assim como a sala. Janelão, ambiente grande, dá para você aproveitar, aqui é a suíte, aqui o banheiro da suíte, E esse é o apartamento de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, se você tem interesse, quer saber mais detalhes, vai aqui embaixo, na descrição tem um link para falar comigo diretamente, e vai no meu Instagram, porque esse apartamento e outros eu coloco lá primeiro, então vai lá no Instagram e me seguir também. Muito obrigada e até a próxima visita guiada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto